Olá, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo, um domingo abençoado pra você. Hoje eu trago, talvez, uma das melhores notícias para os aposentados e pensionistas do INSS. Não é novidade pra ninguém que nos últimos anos, e nem falo só desse governo, de anos atrás, o aposentado só vem perdendo direitos. E não bastasse, os projetos bons que são apresentados no Congresso Nacional têm dificuldade de passar. Aquilo que já é lei, que já é garantia pro aposentado, não vem sendo cumprido pelo INSS. E as formas do aposentado voltar a ter dignidade são duas. Uma, cumprir as leis que já tem. Outra, dar um salário mais digno pro aposentado. E é aqui que eu vou falar nesse vídeo, essa notícia incrível pra vocês. Vamos cumprir as leis que já tem, pra que o aposentado e o pensionista sejam valorizados? Tô falando com você da revisão da vida toda. Vamos entender um pouco mais. Revisão da vida toda é o direito que todo aposentado tem, que trabalhou antes de 1994 e tinha um salário melhor, de poder rever o valor da sua aposentadoria. Consta da seguinte forma, o artigo 29 da lei da Previdência, ela fala que você tinha o direito de escolher a condição mais benéfica para você, ignorando, jogando fora as 20 piores contribuições e usando só 80% das melhores. Só que o INSS não vem cumprindo isso. E tem muita gente que tinha o direito de aposentar com um salário muito melhor e aposentou com um salário quase que mínimo. Então quem deu entrada na revisão da vida toda, quem deu entrada nessa ação, vem esperando há muito tempo o julgamento. E nós passamos por umas fases interessantes. Nós chegamos a ganhar esse processo. Só que por uma medida, do ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, ele pediu para não valer o julgamento. Por quê? Porque tinha sido votado por videoconferência, de forma virtual. E ele queria que fosse votado no plenário presencial, físico. Essa medida aí se chama destaque, tá? Então ele pediu para fazer o destaque e que fosse votado novamente. Depois disso, teve uma vantagem. Porque um dos ministros que tinham votado a favor, aposentou. E eles acharam que poderia mudar o voto. Mas o STF falou não. O voto do ministro que aposentou, ele continua valendo. Ele era relator, continua valendo. Ou seja, o voto dele ainda está lá. E isso foi uma vitória para os aposentados. Mas o fato é que eles continuam esperando. E agora, um outro aliado do Bolsonaro, que é o André Mendonça, pediu urgência e pediu para ser colocado na pauta o mais rápido possível. Aqui vem o meu pitaco político para vocês. Vamos fazer uma projeção aqui? Eu acho que nós vamos ganhar a revisão da vida toda. Por quê? Bolsonaro não está feliz de ter perdido. Vocês concordam comigo? Vem cá. Imagina que você é o Bolsonaro. O Lula ganhou. E o Bolsonaro está na vibe do quanto pior melhor. Então ele quer lascar com o Lula. E ele quer fazer um capital político ainda. Foi o próprio ministro do Bolsonaro, inclusive a pedido da Advocacia Geral da União, que atrapalhou o julgamento lá atrás. Mas agora, como o Bolsonaro perdeu, veio o ministro indicado pelo Bolsonaro e pede urgência. Será que o Bolsonaro não está querendo essa votação logo? E pediu para o próprio André Mendonça e o Nunes Martins votarem favorável? Para obrigar o Lula a ter que pagar? Porque é uma boa grana. Realmente são bilhões de reais. O que você pensa? Mas eu não quero saber. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que seja pago. É direito. Os aposentados já tomaram um calote aí. Eu quero que seja pago. Estou com uma matéria aqui para vocês. Diário do Poder. João Badari, que é um advogado, que colocou aqui essa postagem aqui no Diário do Poder. Revisão da vida toda será retomada no STF. No último dia 9 de novembro, o processo da revisão da vida toda teve um andamento muito importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, tá, pessoal? Requereu que a revisão seja incluída na pauta. Incluída na pauta é que seja votada logo, tá? Isso significa que o processo terá o seu julgamento retomado e a data do julgamento será marcada em breve pela ministra Rosa Weber, tá? Acreditamos que a publicação da data seja ainda este ano. Isso é ótimo. O pedido de pauta realizado pelo ministro André Mendonça foi de extrema diplomacia, tá? É aqui onde eu falo que a questão política influenciou, tá? Pois o processo se encontrava em um limbo previdenciário, ou seja, estava parado, como ele substituiu o relator, que é o ministro Marco Aurélio, que se aposentou em 2021, não poderia mais votar e julgar o processo em razão do anterior relator já ter votado. Ou seja, agora, como o André Mendonça pediu voto, pediu a votação, e ele mesmo não pode votar, porque o voto do Marco Aurélio já estava valendo. Eu acredito que até o Nunes Marques possa mudar aí sua postura aí de voto, tá? E aqui vem o limbo. Quem libera para pauta o processo é o relator, porém, pede para pautar quando possui seu voto pronto. E aqui, ele não vai votar, não pode fazer relatório, e o relatório que está valendo é o relatório do Marco Aurélio. Ou seja, era só ele falar, gente, já que eu não vou poder fazer nada, põe votação logo. E eu só acho que ele pediu a votação devido ao resultado eleitoral. Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Então, assim, pode até parecer que não, mas o aposentado acaba de chegar a um passo mais próximo da vitória da revisão da vida toda. Eu acredito assim, tá? Não tem perspectiva de mudança de voto, tá? Ou seja, a medida do Nunes Marques, que era para ter o voto do André Mendonça, não vai mais ter, porque o próprio STF falou que vai valer o voto. Então, assim, é uma causa quase ganha já. Contando que ninguém mude o seu posicionamento, já está vencida. E melhor, tem chance de alguns que votaram contra, agora se tornar favoráveis. Então, assim, eu estou com uma boa expectativa que esse ano vai ser o ano do aposentado. Eu tenho expectativa que esse ano a gente comece a retomar o salário mínimo. Eu tenho expectativa que esse ano a gente aprova a margem social. Eu tenho expectativa que a revisão da vida toda saia esse ano. Então, eu estou começando a ter uma perspectiva nova, tá? E, lógico, em virtude da eleição do novo presidente. Então, algumas pessoas até me criticam, ah, mas você está torcendo para o novo presidente? Estou sim, gente. Porque se ele é o diretor do navio, se ele é o comandante do navio, se ele afunda, todo mundo afunda junto. Se ele afunda, o aposentado afunda junto. Então, eu estou torcendo, sim, que ele faça uma ótima gestão. Eu estou torcendo, sim, que ele faça muitos trabalhos bons e favoráveis aos aposentados. Eu acredito que tem chance. Eu acredito que isso pode acontecer, sim, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é simplesmente focar em cobrar as pautas favoráveis. Agora, mais do que nunca, é hora de cobrar os membros da bancada do aposentado, que ainda ficaram lá. Tem o Enio Verri, tem o Ricardo Silva, tem o Pompeu de Matos, tem o Túlio Gadelha. Todos esses estão lá, foram reeleitos. E agora é hora da gente garimpar, tá? Vão entrar novos nomes lá também. É hora da gente trazer essa galera para ajudar os aposentados e pensionistas. E eu reitero, tá? Eu perguntei, fiz uma enquete, se vocês querem novamente que a gente faça essa mobilização, indo para Brasília, mobilizando por vocês, para brigar pela margem social e por essas pautas. Foi quase que unânime, todo mundo falou assim, eu quero que você continue lutando. Então, nós vamos trazer algumas coordenadas aqui de como vai continuar essa luta, de como essa luta vai continuar por vocês, tá bom? Mas, notícia muito boa essa da revisão da vida toda. E eu tô com fé. Esse ano vai ser um ano que o aposentado vai começar a ganhar alguma coisa e eu acho que a coisa vai começar a mudar um pouquinho. O que você acha? Coloca no seu comentário aí que é importante pra mim. Um beijo e até amanhã, né? Nove horas eu te espero na nossa live.